Oi pessoal, tudo bem com vocês? Liks aqui novamente, estamos hoje com o Jotado, dê um oi Jotado se apresente Olá, bom dia, boa tarde, boa noite O Jotado, pra quem é um... provavelmente todo mundo conhece o Jotado, na verdade, né? Não sei se... acho que dispensa um pouquinho de aprendança, mas ele sempre aparece em uns vídeos aí do YouTube de Brawlhalla E ele também tem o canal, então eu vou marcar ele no título pra vocês verem o canal dele, beleza? Uma moto, um barulhinho aqui agora Nossa, ele vai dar um churro, velho Que? Ele vai dar um churro Nossa senhora Eu sou incrédibul, eu sou incrédibul É a gruta do povo Boa filha, vai lá, vai lá Vou embora E aí, cara? E aí? Quase Ai, que susto, mano Quando é esse bagulho eu esqueço O cara fica desorientado Sim Ai, carai Opa, o que eu vi? Eu tô... Peraí, Jotado, peraí, peraí, peraí Eu vou fazer minha mágica agora Espera um minutinho aí, já volto Ó, Jotado Só ouve, só ouve Dois mil anos depois Alô, tá todo mundo bem? Alô, alô, alô Cê achou uma serra, mano? Que que cê fez? Cê achou uma serra, mano? Condicionador, velho É, como é que é o nome? Secador de cabelo Ah! Não tem jogo Não tem jogo Eita, porra, sempre joga Isso Ah, travou Ih, 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 ih Aqui ó, velho É o Wix, é o menino que joga The Blaster Ai! Não tem jogo Ah, ah, ah Ah, ah Desenvolta uma, não viu? Nossa Senhora Ah, deu, deu dó Desenvolta Ah Cê voltou, mano É, eu sou incrédulo Não acredito Calma, isso aí Ah, não gostei disso Ah, ah, ah É típico, meu É típico Eita Nossa, não saiu o meu recovery Ainda bem, ainda bem Não vou descer Nossa, porque eu não vou ser desligado pra cada um recudo Nossa Senhora Saia Saia Não Ah, não morreu Tá vindo o bicho Tá vindo Tá vindo Tá vindo? Ele vai dar um seg Ah, não Ele vai dar um seg Ele vai dar um seg Não Não Tá vindo Eu não quero isso Bro Bro Ah, meu Deus, tô perdido Calma Ah Ei Não Não Fiquei confuso, velho Fiquei confuso, velho Fiquei confuso O LOL Nossa Senhora Uuuu Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Não pode dar um poder Não pode dar um grande Ah, não dá pra ver... Que que eu tô virado pelo lado errado? É... Não tem lugar de espada, gente Nossa, tive uma idéia de como agora Uu, carai Trava não Não gostei Nossa Senhora Eita, 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 nova máscara russa, ta ligado? Não foi teu? Excuse me! Ai, eu sou muito, cara! Ai, sai! Morreu! Ai, meu Deus do céu, ai fica drogando com a agonia, não sei o que tu vai fazer! Calma, hein? Eu não consegui finalizar, é meu pick, hein? Para de tentar rozer isso, mano! Morreu! Morreu! Não, eu sou, eu sou o Roland, mano, não vou trocar pra ele toda vez que eu estiver perto de morrer! Eita! Olha, assim dá pra fazer! Nossa! Ai, não dá pra dar turn, velho! É mistinho, eu não consegui dar turn! Caralho! Eu não tô conseguindo dar ser, mano! Oh! Não tá saindo! Ainda bem, ainda bem! Agora tu teve até tempo pra desviar agora! Opa! 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 Eu tô vivo ainda! Tô não! Tô não! Nossa senhora! Se eu trocar, se eu ficasse caçuri, mano! Desse uma site sigla, se pá pegar, mano! Tá aí! Pega dois pra dez! Nossa, isso pega tudo, mano! Nossa, swipe! Não, olha, foi muito bom! Foi bom! Parabéns, Jotada! Parabéns! Chegou bem! Obrigado! Obrigado! É isso aí, gente! Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui! Se vocês quiserem colaborar com o canal, a gente tem do Nexo! Tem a vaquinha aqui embaixo também! Seja membro! Caso você queira se tornar membro do canal! Pra receber ajuda em algumas coisas! E é isso! Deixa um comentário do que você achou desse vídeo! E... É isso aí! Jotada, quer falar alguma coisa? Eu tenho! Deixa os links ganhar! É besta, né? É isso, gente! Valeu! Tchau! Não vai dar tchau! É aqueles... Tchau! Tchau, tchau! Calma, esqueci! Teve que ia acabar já!